...aquele que é honrado. É uma alegria muito grande ter cada um de vocês aqui. Tenho certeza que os pais muito se alegam com a presença de todos vocês. Estamos todos ansiosos, não é mesmo? E curiosos para saber, né? Principalmente os pais e as irmãs. Então vamos lá. Vamos saber como é que está essa torcida aí. Ah, a Eloá já deu um esquenta aí para a gente, não é? Então quem acha que é menina? Que é a Kiara que está aqui? Que é o Feio! E a gente acha que é o Leandro de São Paulo? Lembrando que no final teremos um sorteio com a premiação. Para aqueles que acertaram o palpite. Certo? Como toda e qualquer coisa que vamos fazer, a gente precisa primeiro iniciar com uma oração. Eu convido a todos vocês que fiquem todos de pé. Vamos juntos com a Eloá fazer a oração com o Santo Anjo. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso, guarda-se a Ti. Meu confio à piedade divina. Sempre me rege, me guarda, me joga, me ilumine. Amém. Amém. Quem é que vai te proteger? 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 Sempre com você. Nos momentos mais difíceis da vida, quem tá sempre ali é a tua família. O Deus foi tão perfeita quando criou. Pai, mãe, filho, um som de amor. Sou frio e agradeço. Muito obrigado, Deus, pela minha família. Quero convidar uma menina muito especial, Ana Vitória. Oi, pai. Nesse momento, quero dizer o tanto que te agradeço por tudo. Desde pequena, já sabia que você cuidaria de mim. Eu sei que você me dava banho, me levava para passear, me levava para a escola e me ajudava nos deveres de casa. E ao pouco fui descobrir o amor que você sente por mim. Hoje, nesse momento, eu te agradeço muito por ter me amado e fez o papel de pai. Acredito muito no destino. Ainda bem que ele te colocou no membro. Todos os aniversários você canta parabéns comigo. Vai nas minhas reuniões de escola, nos desfiles, nas apresentações. Você sempre está lá. Hoje, as coisas que eu te dou, nada vai pagar todo o amor que você me deu. Lembro da primeira vez que fui tomar vacina e você estava lá. Comigo me acalmando. Todas as noites reto para as crianças terem um pai que nem você. E fico muito feliz em que as filhas tenham um pai que nem você. Te amo muito, pai. Primeiro, vocês vão pegar essa caixa. Gente, será que é agora que a gente vai descobrir se é a Chiara ou o Lourenço que está vindo? Vamos abrir essa caixa? Vamos contar. Eu dou uma contagem regressiva, tá? A partir dos cinco. Aí vocês dois abrem a caixa. Vamos lá? Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Mamãe, 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 pegue a caixa roxa. E o papai pode segurar a caixa verde. E o papai pode segurar a caixa verde. Mamãe, mamãe, pode abrir a caixa. Por favor, mamãe. Mamãe, 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 mamãe. Será o que tem dentro dessa caixa? Sim. Sim. Foi assim que você descobriu que eu estava a caminho. E tremia tanto aqui dentro que parecia um terremoto. Mas depois seu coração ficou quentinho, mamãe. E cheio de amor por mim. Papai, pode abrir a caixa verde. Obrigada, mamãe. Sempre está preocupado. E trabalha muito para que não nos falte nada. Mas fique tranquilo. Deus está preparando tudo. Logo, logo estarei correndo pela casa. Então, vamos atender? Pode acender? A espécie! A espécie! A espécie! É amarelo, gente! É amarelo! É amarelo! É amarelo! De brincar, não é mesmo? Seja ela menina ou menino. Então, que tal brincarmos do jogo da velha e vamos do jogo da velha? E teremos um resultado. Eric Carlos, o papai pode começar. Você vai retirar uma peça e vai virar colando na parede. Pode puxar. Agora a mamãe. Segunda peça. Papai, isso uma vez. Papai, escolhe o certo, papai. Agora é papai. Papai, é o... É o... É o... Mamãe. Dá dois a um, hein? E vai virar along com meu nome. Tiremos dois. Papai, escolhe isso. Tiremos dois. Tiremos dois. Tiremos dois. Tiremos dois. Tiremos dois. Tiremos dois. Tá difícil Rapaz, você ficou com o último Será que é a Guiara? Será que é o Lourenço? É o Lourenço Eu e mamãe, olha ao nosso redor tanta gente querida, especial, comemorando a minha vida com vocês É muito bom sentir esse amor pela minha chegada, aqui protegida ou na barriga da mamãe Sei que antes mesmo de eu existir Você já me amava em forma de um sonho em seus corações Papai do céu, sempre transforma sonho em realidade Minha doce mãe, quero que você saiba que não vejo a hora de me encontrar nos seus braços Eu te amo Papai, sei que está ansioso, pois já conheço a sua voz e terei orgulho de crescer ao seu lado Ah, minhas irmãs, não se esqueçam, vocês serão como exemplo Aprenderei muitas coisas com vocês Então, quem eu sou? Mãe! Pode vir aqui, ó, os dois Gente, vamos fazer contagem regressiva novamente, capricha, hein? Vamos lá Cinquenta Dez Nove Oito Sete Seis Quatro Quatro Três Dois Um Muitos são os sonhos Muitos são os planos do coração do homem Mas o que prevalece é o propósito do Senhor O sonho e amor dessa família é tão grande Que se tornou uma letra de uma música Então, passo agora a vez para o nosso cantor que está alegrado nesta noite A missão ficou comigo então, hein, gente? Estão preparados? Sim! Deus abençoou a gente E me enviou mais um anjinho Prepare o coração Vai começar Puxar Revelação Será que vai ser um menino? Ou será que vem uma menina? Será que é jogador de futebol? Ou será que é uma bailarina? Papai acha que é menina A mamãe acha que é menino Mas de todo jeito vai trazer Muita alegria Não vai faltar amor Não vai faltar agora Se você chorar A família inteira Está ansiosa Para te ver chegar Aqui nessa família Todo mundo já te ama Tem vovó coruja Um vovô para brincar E as irmãzinhas babonas Deus mandou um presente no céu Seja bem-vindo Seja bem-vindo Lourenço Não vai faltar amor Não vai faltar paz Seja bem-vindo Lourenço Amém La spouse Não vai faltar order Mais nem Aria Para ter Y Ela